Salve rapaziada, antes de começar esse vídeo aí eu vou pedir pra vocês passarem lá no canal do José Adorno, mano. O canal dele é muito top, inclusive tem como você baixar o GTA V, mano, pro seu Android. E também tem um vídeo lá ensinando como você resolver o problema aí de falta de espaço no seu Android, mano. Então corre lá no canal dele, se inscreve, comenta no último vídeo. Vim pelo Tavares 160 aí e eu vou escolher algumas pessoas que comentarem lá pra mandar salve no próximo vídeo. Lembrando que no final desse vídeo já tem salve, então vai lá no canal do José Adorno, link vai tá aqui na descrição do vídeo. Se inscreve e comenta lá no último vídeo, vim pelo Tavares 160, mano. Só vídeo de tutorial top lá, mano. Então corre lá, vamos pro vídeo. Salve, salve rapaziada. Tavares 160 na área, moleque. Vem com nós, tiozão. Vamos que vamos. Rapaziada, é o seguinte, hoje eu vou falar aí pra vocês se esse negócio aí de consórcio vale realmente mesmo, se é mito ou se é verdade. E se é verdade também aí que é melhor do que financiamento, mano. E eu vou mostrar pra vocês que muita gente tá se enganando, mano. Muita gente tá se iludindo com esse negócio de consórcio. E o porquê, eu vou explicar pra vocês. Porque eu descobri um negócio, mano, muito interessante. Porque tem muitas pessoas que é o seguinte, repara muito no valor da parcela e não repara no valor final do produto, do que você quer, entendeu? Então, antes de começar esse vídeo aí, já deixa aquele like. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal se é novo aqui. Inscreva-se, ative as notificações clicando no sininho. Me siga lá no Instagram, arroba Tavares 160. Segue lá que lá eu posto todas as novidades do canal, beleza? E também curte minha página no Facebook que é Tavares 160, mano. Então, voltando aqui do trampo. E é o seguinte. Eu, rapaziada, tenho pesquisado algumas motos aí porque eu quero trocar de moto, entendeu? Eu não quero ficar pra sempre com a FAN 160. A FAN 160 aqui, eu quero ela pra trabalho, mano. E se eu não conseguir ficar com ela, eu quero pegar outra melhor e ter uma outra básica. Uma outra mais surradinha, só pra trabalhar, entendeu? Então, assim, com tudo isso acontecendo aí na minha vida, eu quero pegar outra moto e tal, o que acontece? A gente acaba começando a pesquisar, mano. A gente fica muito fissurado. Ainda mais que eu, que sou muito ansioso, começo a pesquisar vários planos. Quem tem mais vantagens, qual moto será que eu vou pegar, se vai ser consórcio, financiamento, se eu vou conseguir pagar a vista. Que a vista, sem sombra de dúvida, a melhor opção que você tem pra comprar qualquer coisa hoje em dia é o dinheiro à vista, mano. Quem tem dinheiro à vista, tem tudo, mano. Tem tudo assim, tem mais vantagens, entendeu? Primeiro, que quem tem dinheiro à vista, não precisa comprar nada que seja de loja. Porque a gente sabe que tudo que é da loja, tem comissão em cima, mano. E se tem comissão, já fica mais caro. O cara nunca pede a tabela. O cara sempre pede um pouco a mais que a tabela. E se você não saber negociar, filha, você paga mais que a tabela do que você quer comprar, que aí seja moto ou carro, entendeu? Então, mano, quem tem dinheiro à vista, tem mais negócio, tem mais chance de negócio. Tem muito mais chance aí pra conseguir mais vantagens, mano. E dinheiro à vista, se você for negociar, pegar até um valor melhor do que no consórcio ou financiamento. Porque você não tem muita opção, você tá na mão do cara, né? Você quer o bagulho, mas não tem dinheiro total. E ó, MT-09, o bagulho é foguete, tio. Então, voltando lá sobre o consórcio e sobre o financiamento. Por que que eu falo que nem sempre o consórcio, mano, é melhor do que o financiamento? Tudo depende, tá ligado, da moto que você vai pegar. Por exemplo, você vai pegar essa CG aqui igual a minha, CG 160 Fan, modelo de um 2018 aí que já tá até mais completinha. E você vai pegar no consórcio. Você vai pagar mais barato do que no financiamento. Porque no financiamento, infelizmente, a taxa é grande. Então, você vai acabar pagando uma taxa maior. O cara não deu nem seta, mano. Financiamento, você vai pagar uma taxa maior, mano. Do que no consórcio. Pô, foi mal, velho. No caso é o consórcio, quem fala que não paga juros, é mentira. Na verdade, você não paga juros, mas você paga a taxa de administração do consórcio. Porque ninguém vai ficar fazendo sorteio lá de graça, né. Então, você paga uma taxinha assim, tipo assim, se a moto vale 9.800, exemplo. No consórcio, você não vai pagar 9.800. Você vai pagar uns 12 mil, 11 mil, vai. Porque o consórcio, ele tem taxas menores. Isso também depende de quantas vezes você vai fazer. Quanto mais vezes você fizer, mais a taxa de administração do consórcio vai ser maior. Pra moto de baixa cilindrada, o consórcio vale mais a pena. Por quê? Porque o financiamento de moto pequena, os juros é muito altos, mano. É, os caras querem sentar a faca em você na moto pequena. Então, você vai fazer um financiamento de uma moto pequena. Ela é 9 mil reais, 9.800, 9.300. Você vai pagar uns 14 mil. Vai pagar uns 14 mil fácil, entendeu. E tem gente que paga até mais. Financiando trocentas vezes, faz uma bíblia e paga até mais. Já o consórcio não, você vai pagar uns 11 mil aí. De boas, parcelinha pequena. 80 vezes. Se o da Honda, você podia parcelar até em 80. Compensa o consórcio. Já o consórcio pra moto grande. E agora? Quero financiar uma... Uma 300 cilindrada premium. Ou uma 600, 900, 1000. Entendeu? Então, pra quem não sabe, 300 premium é tipo assim, MT-03, Z300, Ninja 300. Que é uma moto de 300 cilindradas, mas que tipo assim, totalmente diferente de uma CB Twister. De uma Phaser 250. Ela tem mais itens. O motor dela é mais planejado, é mais potente, entendeu. Geralmente é de dois cilindros. Em linha. Então, assim, é uma moto 300 cilindradas premium. É mais cara também. Então, se você vai comprar uma 300 premium ou uma 600, a taxa de juros, geralmente, rapaziada, sabe quanto que é? É 1,99. Acho que é isso, mais ou menos, a taxa de juros. Pra financiamento de... Dessas 300 premium, pra cima. E quantas menos preçadas você fizer... Mais compensa, tá ligado? Aí, o que que eu tava fazendo? Eu tava entrando lá no site da Yamaha. E vendo o financiamento da MT-03. E o financiamento da XJ6, mano. Duas motos que, pra mim, eu acho top. Nunca andei nenhuma, mas, mano, pelos vídeos que eu vejo, top. Mas, tipo assim, financiamento, ficava um valor. Na oferta Yamaha. É claro que aí você teria que dar uma entrada. De, no mínimo, 30% do valor da moto. Financiamento de moto grande, você tem que dar, no mínimo, 30% do valor total da moto. Não é muito, se você tiver força de vontade pra correr atrás. Conseguir pra ganhar um dinheiro extra, ir por fora do trabalho, pra juntar. Você consegue juntar, mano. Entendeu? Aí, se você fizer as contas do financiamento. Se foi 36, 48, você faz a conta pra ver o valor final. Dá um valor X. Aí, você vai lá no consórcio, mano. Não precisa de dar entrada nenhuma, mano. Não precisa de dar entrada nenhuma, velho. Não dá entrada nenhuma. E, financia 80, 100 vezes. Porque de moto grande é assim. É esse tanto de parcela que você vai ter que pagar. No consórcio. Tem que fazer em bastante parcelas. O consórcio é assim. Só que aí, você vai fazer a conta, mano. Do consórcio, de moto grande. O valor total, tipo assim. Se eu não me engano, a XJ6 era 80 vezes, mano. De... Seiscentos e pouco. Não lembro muito bem. Mas, assim. O valor da MT-03, da XJ6 e outras motos que eu vi também. Até da CB500, que eu cotei o da Honda também. Mano. O financiamento ficou mais barato que o consórcio, cara. Porque a taxa de juros do financiamento de moto grande é menor do que o de uma moto pequena. De baixa cilindrada. Então, tipo assim. Às vezes o consórcio não vale a pena. Não vale a pena. Porque aí fica mais caro que o financiamento. Financiamento, se você conseguir... E outro. Financiamento, você pega a moto. Se você deu aquela entrada, aprovou tudo sorteio, você já pega a moto. Já começa a andar com a moto. Consórcio não, mano. Aquela sofrência lá. Só fala, ah, não precisa dar a entrada no consórcio. Mas é o seguinte, parceiro. Desculpa. Fazer um financiamento. Um consórcio em 80 vezes aí. E você esperar a sorte bater na sua porta. Eu vou te falar. É difícil. Geralmente quem faz isso, sabe o que faz? Vai lá e dá uma entrada. Tipo assim, dá um lance. E é contemplado. É a mesma coisa que a entrada. Só que aí vacilou. Por quê? Vai pagar mais caro. Vai pagar mais caro de qualquer jeito. Entendeu? E ainda vai ser em mais vezes. Que vai ser chato. Vai demorar muito pra pagar. E outra. Se o financiamento. Se você fizer as parcelas certas. Pagar certinho. Você paga. Aquele valor final. Que já vai ser mais vantagem que o consórcio. Isso pra moto grande. E se você adiantar a parcela então, filhão? Já era. Aí que você vai ter mais desconto. Ainda vai compensar mais. Então galera. Isso foi o que eu pesquisei. E acabei descobrindo. Que muita gente não faz. Que muita gente vai tipo assim. Pelo que os outros falam. Ah. Consórcio é melhor. A pessoa vai lá e faz. Consórcio. Achando que vai pagar mais barato. Mas não põe lá na calculadora. Pra tudo certinho. Enquanto que vai ficar o valor final. Entendeu? Eu espero que tenha dado pra vocês entenderem. O meu ponto de vista, mano. Espero que vocês também tenham gostado do vídeo. Se você gostou, mano. Deixa aquele like. Que ajuda muito o canal. Ativa as notificações aí. Clicando no sininho. Me segue lá no Instagram, mano. Lá eu posto quando tem vídeo novo, velho. Arroba Tavares 160. E curte minha página no Facebook também. Que é Tavares 160. É isso aí. Tamo junto. Vral, fui. Nós só quer um espaço pra poder tirar o lazer. Incha, cortar e raspar minhas XRE. Sem ter que correr. E os homens interromper. E vim de caô. E a moto querer prender pra quê? Eu só quero um espaço. Tem um lado de sistema? Só queremos isso. Nesse espaço não é demais.